E aí galera do canal Togames Brasil, estamos de volta para mais um vídeo de Dark Souls 3, já deixa o like, inscreva-se e vamos lá. Bom galera, aqui eu vou matar o Sábio de Cristal, que foi um boss que eu matei também em uma única tentativa. Aqui eu estou invocando um NPC que eu não sabia que nessa batalha tinha um NPC para invocar, e uma coisa que eu fui percebendo é que em quase todas as batalhas de Dark Souls 3 você tem um NPC para invocar. Então vai fazendo as quests que você seja e pode ter uma ajudinha, lembrando que a vida do boss aumenta. Bom, o que eu fiz para me preparar para a batalha? Basicamente estamos com a Claymore ainda, e eu tentei colocar um foguinho a mais. Só que eu estou com um pouco esses ali, porque eu fui direto, eu fiz a área e já fui no boss. Esse não é um boss muito complicado, tá? Ele só tem umas magias aí, mas ele é muito lento. O que a gente vai fazer? Eu mirei, bati muito nele, e ele vai ficar sumindo na arena. Até a metade da vida dele, ele vai ficar aparecendo e sumindo, tá? Então, tipo, eu fui procurar ele onde ele ia aparecer, apareceu até perto de mim. Eu dei sorte nessa batalha também que ele apareceu quase todas as vezes muito perto de mim. Tá vendo? Eu acho que o meu amigo nem conseguiu ir lá. Ele ia chegar no meio. Então, eu sempre, o que eu fazia? Eu sempre ficava no centro da arena e ficava tentando caçá-lo, né? Aí eu achei ele de novo, fui para cima. Essa estrela é muito fácil de você desviar, tá? E só tomar cuidado para não levar muito dano, principalmente de magia, tá? Se você coloca um escudinho que tanca um pouco de magia e tal. Aqui ele, aproveitei, eu fui para cima dele. Eu não estava tirando muito dano não, eu acho. Eu podia ter tirado um pouquinho mais. A minha arma não estava upada aí, ela estava no nível 1 ainda. Se eu não me engano. Bom, agora vai aparecer 3, ó. Note que apareceu 3 pertinho de mim, né? Qual que é a estratégia aí, galera? Os outros 2, eles vão usar magias em azul. E os que usam magia em azul, eles não... Você bate... Só bate ele uma vez e ele já vai sumir. Só que ele não vai arrancar a vida de chefe, é só o roxo. Então, o que que eu fiz? Como o roxo estava aparecendo muito perto de mim, eu já estava focando nele. E não precisei focar nos azuis muito. Ó, apareceu aí na minha frente, eu já bati nesse. Já sumiu o azul. Acaba com... Quase levei essa... Esse golpe, vocês viram? Não é conseguir sair sem ver. E vou para cima dele agora. Só esperar e tal. Ele é um boss até meio lento. O que dificulta mesmo é você demorar para matar os outros clones que ele faz, sabe? Cara, eu juro para vocês que eu não fazia ideia que tinha como... Aí aqui ele já está quase no final, ó. Eu dei muita sorte, galera. Muitas vezes... É... Eles aparecem tipo um em cada canto e eu dei sorte que eles apareceram muito juntos, sabe? Aí eu aproveitei, ó. Faltou um pouquinho só para finalizá-lo. Agora você já está o último dele. Faltou muito pouco. Eu estou achando, na verdade, é que o Edo Ring dá uma impressão de que o jogo é fácil, sabe? Tá certo. Como faltava só um dano, eu fui direto nele, ó. Tá vendo? Aproveitei, matei. Foi muito simples, simples demais. Não é uma batalha muito difícil. Mas pode ser uma batalha muito chatinha. Principalmente se você der o azar dos inimigos para sair muito longe, né? Então, é isso aí. Obrigado e até a próxima. Tchau, gente. Fui. Falou. De verdade. De verdade, verdadeira, verdadeinha. Eu acho que você está aqui. Abena salta. Eu sou uma batalha. Tenha aqui, mas, quem é muito longe? Eu fiz a minha batalha muitoر. Desm addictio, Tri fees, criou. B Priê. Cláss que, cara, ela é interruptante. Perna é muito tempo. Espeio. Então é muito difícil. Obrigado.